Fala parceiros e parceiras, aqui está falando da Space Games e vamos jogando aqui Las Palmas e Real Madrid pelo campeonato espanhol do Real Madrid que vem com 60 pontos, está em terceiro lugar na frente do Atlético de Bilbao, enquanto o Las Palmas está em 15º com 30 pontos, vai enfrentar agora o poderoso Real Madrid da fera Cristiano Ronaldo. Está aí o Mosaico do Las Palmas, coisa mais linda, está aí o Sérgio Ramos, o capitão do time, o craque do time, vamos à escalação dos times agora, está aí na tela do Las Palmas, com Cássio Mungo, Simon, Garcia, Silva, do outro lado, Hermann, Castelanho, Alemão, Castelanho de novo, Momo, Kudio e Araújo, esse é o time do Las Palmas que tem feito o Real Madrid. Terceiro colocado do campeonato espanhol, vamos com a escalação agora do Real Madrid. Pernatela, Navas, Cavarral, Varane, Sérgio Ramos, Kroos, Ilharamendi, Marcelo, Isco, Bale, Rafael Cristiano Ronaldo e Benzema no ataque. É outro BBC, é o time do Real Madrid, 3 de campo. Deu, Tec, para o Zina de Inísio da Luzizu. Vai conversar o jogo, aqui, os times estão se preparando em campo. Está aí, está aqui em escuro, está aí a festa Cristiano Ronaldo. Se preparando para esse grande jogo. Aqui na liga, BBVA, no campeonato espanhol, o árbitro da partida é David Fernandes Bolaba, da Espanha. Vem, é bola na área, venho, Las Palmas. Tenta a joga, lá vem. Tenta atirar, lá vem Cúlio. Cúlio domina, tenta o drible e afasta a minha anel, lá vem Las Palmas. E lá vem, de novo dominou. Limpou, lá vem Las Palmas, batendo a trava e rebote. Toca a música. Gol. É do Las Palmas. Olha a zebra pintando aí. Olha a zebra pintando aí, está aí a alegria da torcida no Las Palmas. E a zebra está chegando aí. Real Madrid 0, Las Palmas 1. Quem diria. E lá vem, toca a bola com o risco. Agora o Real Madrid tenta se organizar no ataque. Melhor a mind, lá a mind tenta, lá no mind perdeu, perdeu a bola. Melhor a mind perdeu. Las Palmas está ligado no jogo, mas perdeu de novo. Realmente tentou cortar, não conseguiu. E lá vem Las Palmas, vem Las Palmas com o Movo. Movo domina com o Cúlio. Cúlio domina, vem Cúlio. Cúlio vai com ela, vem Cúlio. Dominou, limpou, vem Cúlio tentando a jogada. Voltou para a Aleman. Aleman dominou, tocou para Castelanho. Castelanho tira bem barrando. Lá vem, agora Kroos no contra-ataque. Vem Toni Kroos. Toni Kroos dominou, prendeu, tocou com Bezema. Bezema tentou, foi falta aí. Vem, segue o jogo. Segue o jogo e vem Las Palmas. Vem Las Palmas com a Aleman. Aleman dominou para Cúlio. Cúlio vai com ela, vem Cúlio. Dominou para Momo. Lá vem Momo. Momo vai para ela, vem Momo. Teto não conseguiu tirar. Vem Sérgio Ramos. Vem Sérgio Ramos. Lá vem Sérgio Ramos. Trocou para a Féria. Cristiano Ronaldo não conseguiu o passe. Conseguiu o passe certo. E é lateral para o time. Do Las Palmas bater. É o Kup. O Kup é o Kup só que é no Space Games. E lá vem Simon. Simon dominou. Vem Simon. Simon dominou. Limpou. Vem Simon tentando. Limpou de novo. Deitando na trave. De novo rebote. O Real Madrid está perdido em campo. E agora o contra-ataque pode sair. Agora com Lá vem Bezema. Vem Mito Bezema. Domingo Lá vem Bezema. Tocou para Beio. Lá vem Beio. Gert Beio. Rápido Gert Beio. Vai com ela Gert Beio. Dominou. Grande jogada. Lá vem o time do Real Madrid tentando cruzamento. Voltou. Lá vem Isco. Isco limpou. Bateu. Chutou para fora. Chutou muito mal Isco. E atingiu de meta para o time do Las Palmas bater com Castro. Lá vem Castro procura. Toca bola mais na frente com o Simon. Simon tocou para Castelanho. Castelanho lá vem Las Palmas. Las Palmas está ligado no jogo. Lá vem Las Palmas está ligado no jogo. Lá vem Castelanho. Castelanho dominou toca bola. Silva mais para trás. Lá vem Silva procura uma jogada. Lá vem Silva. Está perdido Silva. Está meio de dois. E estou meio de dois com o Momo. Lá vem Momo toca para Castelanho. Castelanho dominou. E pô bem. Bem a zaga do Real Madrid para afastar. Lateral para o Real Madrid. Batei. Lá vem Tony Cross. Gert Beio. Gert Beio tocou. Com o Cross de volta. Lá vem Tony Cross. Tocou para Bezema. Tem topaz. E muito fraco. E bem. A zaga do time do Las Palmas para atirar. E lá vem o time do Las Palmas. O Las Palmas ficou um Silva. Silva dominou. Toca bola. Vai tocando com os Momo. Momo, Momo, Momo. Vai levando. Lá vem Castelanho. Perde a bola. E o contra-ataque agora do time do Real Madrid. É perigoso. Lá vem a fera. Cristiano Ronaldo não conseguiu. Não conseguiu. E lá vem o Real Madrid cabeceou bem. A zaga do time do Real Madrid. Voltou lá. Vem Bezema. Bezema procurou. Tocou. Ina na mente. Ina na mente. Topaz. Isco. Isco. Driblou. Isco. Isco. Vai com ela. Isco dominou. Dimpô. De novo tentando. Tira bem a marcação do time do Las Palmas. E vê Las Palmas perder a bola de volta. Lá vem o time do Real Madrid. Caiu. E é falta. É falta para o Real Madrid bater. E a bola na área. Lá vem. Cristiano Ronaldo na cobrança. Lá vem se é reset na cobrança. Queima na cobrança. Ronaldo cruzamento. Bola na área. Tentando que se afastou. As aulas das Palmas. E vem nas Palmas para o Araújo. Araújo perdeu. Marcelo ficou com ela. Lá vem. Tocou com Isco. Isco dominou. Tocou. Tocou para Toni Kroos. Toni Kroos vai na Aramendi. Na Aramendi. Oi da Aramendi. Se consegue fazer um jogado. Lá vem Araújo. Araújo domina. Lá vem Araújo. Tem três na marcação. Lá vem Kroos. Kroos tocou. Cristiano Ronaldo. Lá vem Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Lá vem a fera Cristiano Ronaldo. Dominou. Cristiano Ronaldo. Vai com ela. Cristiano Ronaldo bateu. Toca a música. Gol. É. Do Real Madrid. É da fera Cristiano Ronaldo. Ele não perdoa. Ele faz as jogadas como ele quiser. É muito craque. O português. Cristiano Ronaldo. Manda para o futebol. Empata o jogo aqui. Las Palmas. Agora está tudo igual. Aqui na Espanha. E lá vem Benzema. Tentou Benzema. Perda a bola. Lá vem Kulio. Kulio vai com ela. Tocou uma jogada. Perda a bola. Com a Inara Aramendi. Lá vem Real Madrid. O Real Madrid vai em busca do segundo gol. O Real Madrid é o time rápido. Tentou o passe. Errou o passe. E lá vem Castelanho. Castelanho dominou. Tocou com a Alemanha. E não. Tentei para mais nada. Termina o primeiro tempo. Aqui. E na Palmas. Final primeiro tempo. 1 a 1. Gol da Félix. João Ronaldo. E gol. De. Castelanho. É isso aí. Vamos ao segundo tempo. Vamos ao segundo tempo. Vai começar o segundo tempo. Vai começar o segundo tempo. Está rolando o começo do segundo tempo. Começo o segundo tempo. Está aí. A torcida das Palmas. E lá vem Bale. Lá vem Gert Bale. Gert Bale é rápido. Lá vem Bale. Bale dominou. Vai com ela. Bale é rápido. Tocou. Dominou. Limpou. Grande jogada. Lá vem Bale. Vai com ela com o Gales Bale. Não conseguiu. É lateral para o time do Real Madrid ainda. O Real Madrid vai em busca do segundo gol. Vai em busca da vitória. Para chegar mais perto do Barcelona. Barcelona também. Barcelona já. Praticamente sim. E lá vem o time do Real Madrid de novo. Tenta jogada. Perdeu a bola. E lá vem a Alemã. Alemã. Vai com ela Alemã. Lá vem a Alemã. Alemã vai com ela. Dominou. Vem Castelhanho. Castelhanho. Perdeu a bola. Tenta de novo. Conseguiu. Lá vem de novo. Vem Alemã. Irmã dominou. Vem Hernan. Mano Hernan dominou. Tocou com o Nolo. Lá vem Hernan. Hernan vai com ela. Perdeu a bola. Lá vem. Daramendi. Daramendi. Tocou para a bola com o isco. O isco dominou. Tocou com o Beio. Beio. Lá vem Beio. Beio dominou. Tocou com o Benzema. Não conseguiu. Passe. Foi da bola. Lá vem Castelhanho. Castelhanho tocou para a Irnã. Hernan dominou. Lá vem Hernan. Hernan tocou para Araújo. Araújo dominou. Perdeu. Lá vem Araújo tocou com o Hernan. Hernan dominou de volta. Perdeu a bola com o Sérgio Ramonis. Vem Sérgio Ramonis. Um corte lá. Vem Benzema. Vem Benzema. Tocou para a Férego. Cristiano Ronaldo. Perdeu o goleiro do Las Palmas. Cristiano Ronaldo vai fazer uma partidaça aqui. Las Palmas. E lá vem Cúdio. Cúdio dominou. Limpou. Tentou na marcação. Bem Varane. Varane vai ganhando tudo ali na lateral. E é. Muda o time do Las Palmas. Entre o Gomes no Gardernou. Mudou o time do Las Palmas. Lá vem. Tentou. Perdeu a bola. Voltou. Lá vem Las Palmas. Ficou no Davi Simon. Davi Simon vai com ela. Lá vem Davi Simon. Davi Simon dominou. Limpou para Cúdio. Cúdio tocou para Alemã. Alemã dominou. Alemã dominou. Tocou de volta para Cúdio. Cúdio tentou. Tira bem. Brasileiro. E lá vem Irara Medi. Irara Medi vai puxar o contra-ataque. Lá vem Real Madrid. Vem Real Madrid com o Gertbeio. Lá vem Gertbeio. Dominou. Vem Gertbeio. Vai dominando. Limpou. Gertbeio. Dominou. Tocou. Lá vem Gertbeio. Grande jogada em Guido Galês. Mano conseguiu. Afasta Zag. Volta de novo. Real Madrid. Pressiona do jogo. Vem Real Madrid. Tocou com o Isco. Isco dominou. Isco bateu. Chutou. Para fora. Chutou muito mal. Isco. E atingiu de meta para o time. Duras Palmas. Batei. O jogo é muito bom. O jogo é bom aqui. É a Liga BBVA. Pintando aqui no canal do Space Games. E lá vem Castelhanho. Castelhanho dominou. Limpou. Vai Castelhanho. Vai Castelhanho com ela. Castelhanho dominou com Gomes. Gomes dominou. Tocou com Castelhanho de volta. Lá vem Castelhanho. Tocou com Davi Simon. Davi Simon vai com ela. Tocou. Errado. Vezo voltou. Lá vem Simon. Tocou. Lá vem com Castelhanho. E de volta. Castelhanho para Araújo. Araújo está sozinho. Nas águas do time do Real Madrid. E agora vai estar marcado. Já foi marcado com Toni Kroos. Toni Kroos com muita categoria. Trocou para Félix. Cristiano Ronaldo. Davi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Limpou. Cristiano Ronaldo vai com ela. Cristiano Ronaldo. Lá vem português. Ele é muito rápido. Cristiano Ronaldo. Dominou. Limpou. Limpou. Vai levar. Sei. Vai levar sei. Vai levando todo mundo. Cristiano Ronaldo. Procura uma jogada. Tocou. Lá vem Cristiano Ronaldo. Vai jogando todo mundo. Cristiano Ronaldo. Fazer o golaço. Espalma o goleiro. Nas palmas. O Cristiano Ronaldo é muito mito. Vai levando todo mundo como quiser. O português. Seria muito rápido. É abdidoso. Lá vem Isco. Isco tocou para Marcela de volta. Lá vem. Tocou. Lá vem Marcela. Marcela vai tentar o chute daí. Para fora. Põe as mãos na cabeça Marcelo. Que foi um chute muito bom no brasileiro Marcelo. E atinge de meta para o Las Palmas bater. Vamos chegando a final do segundo tempo. Vai acabar o jogo aqui. E nas palmas. Placar de 1x1. Que não é bom resultado para o Real Madrid. Se quiser brigar pela Liga dos Campeões da Europa. E lá vem. Castelanho. Castelanho vai com ela. Segura o jogo. Castelanho. Castelanho vai segurando o jogo. Dominou. Tocou cuidado de a bola sobre o Real Madrid. De volta. A ver Tony Crosst. Tony Crosst. Tenta virar o jogo. Virou o jogo. Virou. Viu o jogo. Que virada linda. Tocou para Isco. Isco tocou para o Real Madrid. Real Madrid procurou. Tocou. Lá vem. Isco. Isco dominou. Lá vem Isco. Boa jogada. Lá vem Isco. Bateu. Taca a música. Tocou. É. Do Real Madrid. É. De Isco. Agora o Real Madrid está na frente do placar. Virou aqui nas palmas. Agora o Real Madrid 2. Nas palmas 1. É de Isco. Vai para Isco. O Isco. O Espanhol. Que é muito bom de bola. E já vem nas palmas. Nas palmas tem que ter busca do empate. Está muito bem marcado agora. O Real Madrid vai para o terceiro gol. O Real Madrid vai buscando o terceiro gol. E vem o Real Madrid. Não conseguiu. Se caiu. E na T. Tempo vazado. Fim de jogo aqui. Na Espanha. Está aí a Fé. Cristiano Ronaldo comemorando. A vitória. Está aí. Isco. Está aí. Varrani. É os craques do time do Real Madrid. Do técnico Zidane. É isso aí galera. Se você curtiu esse jogaço aqui da Liga Espanhola. Não deixa de curtir o vídeo. Não deixa de dar o nosso like. Não deixa de se inscrever também no canal. Não deixa de seguir a página no Facebook. Não deixa de seguir no Twitter também. É isso aí. Não deixa de dar esse feedback também galera. É isso aí galera. Space Games. O melhor time em campo. Falou.